Bem-vindos a mais um vídeo e hoje a gente vai gravar um desafio da noite com latinhas são as 4 latinhas, vai ser 5 horas com o Marcos Início E aí galerinha, tudo bem com vocês? Se inscreva no meu canal, tá gente? Eu vou desmaneirinho, vou deixar no link da descrição e vamos começar o desafio Calma aí, vai ser então, pra deixar mais hardcore, vai ser o desafio da noite sentada A gente vai ficar sentada, tem que acertar lá Vamos ficar gravando as latinhas Ó, até a livre de 60, isso manja Um ponto Um ponto São 5 rodadas, são 4 tiros também Isso é muito, ele treina isso em casa Agora é o último tiro, a gente vai pegar a bala Eu só trouxe uma porque as latas estão bugando Então, desculpa se tá meio assim, né? Bom, acertou duas Vamos para agora, eu com a primeira rodada Eu sou muito vesco, ainda treino em casa pra fazer porra nenhuma, né? Pra errar tudo Já volto Vamos lá Desculpa aí, gente Gabriel já conseguiu marcar um ponto Eu fico tremendo, velho Eu tô vendo Agora só tem chance de empatar comigo? Essa é a terceira, eu tiro Empatou já comigo Não, acho que essa foi a última, né? Não, foi a terceira Boa 3x2, hein? Vamos para a segunda rodada Agora vamos para a segunda rodada, gente Vai O Vinicius pode ir 3x3 O Vinicius já acertou uma Já começou bem 4x3 pro Vinicius, hein? Terceiro tiro Será que ele acerta todas? Vamos descobrir agora Não, não acerta todas Está 4x3 pro Vinicius nessa segunda rodada Vamos ver se ele acerta pra abrir um pouquinho a distância Desculpa de novo Ele cisma aqui Ih, jubou E o Vinicius agora está com 5x3 Será que eu empato agora nessa segunda rodada? Já voltamos Gente, agora Então vamos lá Vamos tentar empatar Opa, 2x1, hein? Nossa 5x5 Vamos lá 6x5 Será que eu vou Eu vou não precisar Nessa terceira rodada? Olha, nessa terceira rodada Olha, agora ele é um tch Será que eu acerta todas, cara? Eu fico nervoso quando falta um E o Gabriel 6x5 Pela menos, né? Vamos pra terceira rodada Vamos pra terceira rodada Terceira rodada, né? Então vamos lá 6x6 Ele já empatou, hein? Eu assumirei no lugar que eu não queria acertar Ele é cisma aqui Opa, isso foi bom pra mim 6x6 ainda Terceiro tiro Ó, já tá querendo roubar Ah, agora Terceiro tiro Será que ele vai virar? Tá 6x6 ainda nessa terceira rodada E ele de novo Cismou com um negócio Errado Opa Último tiro O Vinícius tá empatou com o Vinícius 6x6 Posso abrir a distância Se ele não acertar essa E de novo ele não botou na bosta E eu vou 6x6 Vamos para a terceira rodada minha Essa é a rodada minha, né? Que era você Então vamos lá Vamos ver se eu abri a distância Ih, puta Agora fui igual O Vinícius, velho 7x6 Essa é a terceira rodada lembrando Em dúvida Isso pode virar Isso foi bom para o Vinícius agora Para a terceira Eu fico nervoso, velho Tipo, eu treino na hora que eu vou tirar Isso é o terceiro tiro ou quarto? Quarto Então vamos tentar acertar É, 7x6 não foi dessa vez Agora vamos lá Para a quarta rodada A penúltima rodada Desculpa se o vídeo foi pequeno Mas eu queria ir pequeno mesmo Para não ficar muito longo Vai Já errou muito feio a primeira Está 7x6 por enquanto para mim E essa é a quarta rodada Será que o Vinícius vira esse jogo? Nós precisamos acertar duas de uma vez Se acertar agora Essa empata Ih, Dino Caraca, pô Lembra aí, né? Errou Mentira Eu não fui errar tudo Vinícius ainda tem mais dois tiros Esses dois tiros podem virar o jogo Caraca Ficou muito desesperado Por isso que ele não Não jogou Agora é o tiro para empatar o jogo E ele tem que torcer para eu Errar todas Na rodada Ele está muito nervoso Irrudo Gente, estou em vantagem Nessa quarta rodada Vamos ver se eu acerto Ele vai ter que torcer para eu não acertar É que gente Voltamos? É, voltamos aqui Ah, não caiu Não acredito Que sorte que eu tenho Ele está 7x6 ainda Segundo tiro Já me irei Terceiro tiro Ah, velho É meu último tiro Era para a brinca Talvez ele tem que acertar para nós É, vai decidir para a quinta rodada Não, agora é o quarto Não, é o quinto Ah, tá Então tá, é a última rodada, gente Quinta rodada E a última Vamos Vai, Vinícius Eu vou abrir Está 7x6 para mim ainda É uma disputa complicada A cara do Vinícius está muito tenso Está muito tenso Acertou Empate até agora Aqui 7x7 Ele está muito nervoso Acertou Ele virou o jogo 8x7 E Vamos lá Para o próximo tiro Bom, o Vinícius está com dificuldades técnicas aqui, né Peraí Aqui, vai Bota logo Beleza, vai Esse é o quarto tiro E O Vinícius virou o jogo 8x7 Vai decidir para mim agora E sem empatar o jogo 8x8 Vai ter tiro Já volto Se o Gabriel acertar 3 Ele ganha 2x2 É, 2x2, né Não é melhor Porque se 7x8 8x7 Ai mesmo Vamos lá 8x8 Não Eu sei que estava Ah, tá Está aí para ter Não, eu sei que é 62 Ai, puta Foi o que? Terceira Terceira tiro Vou mirar um pouquinho mais para cima Eu fico muito tenso Gabriel ganhou Foi esse jogo, gente E parabéns E parabéns Para o Gabriel Não fica sem falar Mas, cara Mas, tudo bem A gente vai ter um erro Aqui É Visto não vai parar Desafio, não Porque lá na casa dele Ninguém gosta Chupa limão Pronto Ah, velho Nossa, limão Sem fazer Sem fazer Cara Sem fazer Cara, gente Ué, eu vou chupar Também Não, não Eu vou chupar Não, não Eu vou chupar Mas, eu Não Eu vou Mas, foi esse Que ganhou Mas, eu gosto De pagar Desafio A galera fica falando Que só ele Que se ferra Gente, ninguém fala Mas, na vida Tipo, não sei Se vocês comentam E vocês falam Que é sempre Que se ferra Nossa, já Tá tudo chupado Já Tomando blanco Isso, dá um pouquinho Que é de cima Mãe, eu vou lavar também Aqui, gente Reca Galera Dois gostei Porque eu só tenho Quatro inscritos Então, dois gostei E esse vídeo Eu sempre comei vermelho Pronto Quer mais um pouquinho Não E esse foi o vídeo, gente Eu apresentei mais que eu sei Né, Gabriel Eu apresentei mais que eu sei E agora, galera Falou O link tá na descrição No meu canal Então, tchau Tchau, galera Tchau, tchau 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 Tchau.